Do dia 1º ao dia 30 de setembro, os alunos matriculados em instituições de ensino superior privadas e que utilizam o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder fazer alterações nos contratos referentes ao ano de 2013 e ao primeiro semestre de 2014. É possível renovar contratos vencidos, suspender, pedir mais prazo para pagar, fazer a transferência do financiamento de uma faculdade para outra e até mesmo encerrar o contrato. O procedimento deve ser feito por meio do sistema informatizado do FIES na internet. De Brasília, Carolina Rocha.